Pra eu trabalhar essa desnivelação, essa posição que eu preciso atingir pra fazer o oito maia, eu preciso deixar os joelhos relaxados. Então, um lado tem que subir mais que o outro. Posso usar pezinho? Posso. Um lado sobe mais que o outro. Então, desce e sobe. Desce e sobe. Só o lado direito. Desce e sobe. Desce e sobe. Desce e sobe. Desce e sobe. Isola, tá? A dança do ventre, ela é isolada, ela é pequena. Pequena no sentido de... Eu não vou estar aqui, ó. Eu vou estar no desce e sobe, só com o meu quadril. O restante do meu corpo... Ele tá aqui, ó, parado. Troca o lado. Desce e sobe. Desce e sobe. A única coisa que eu preciso é trazer um pouquinho acima o lado que vai executar o oito maia, tá? A tendência é você colocar o bumbum pra trás quando estiver fazendo o oito maia. Volta com o bumbum aqui e arruma a postura. Porque você vai querer fazer o oito maia com o bumbum atrás. Por favor, não faça. Encaixa o quadril pra fazer. Além de ficar mais bonito, ainda previne. Cuida da tua lombar. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, arroba patriciacavalcanteoficial, arroba patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link pra esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.